Nós fomos pegos de surpresa com essa informação de que a Enel estaria desmontando a sua estrutura operacional e deixando de dar a manutenção preventiva na rede. Nós mesmos, do Procon, nós notificamos a empresa na última sexta-feira para que ela nos preste esclarecimentos e mais, que ela nos forneça um cronograma dessa transição da Enel para a Equatorial. Conforme foi demonstrado aí na reportagem, o temor do governador Ronaldo Caiado é exatamente de que haja um verdadeiro colapso de energia no Estado. Portanto, nós estamos agindo de bate e pronto. Para se ter uma ideia, ontem eu tive notícias de que o setor leste Vila Nova ficou sem energia ali por volta das 15 horas, já era 21 horas e ninguém da Enel tinha tomado providências ainda. Então, nós não vamos admitir, vamos agir com rigor a fim de defender o consumidor goiano. O Levi sempre foi assim, a gente sabe que choveu, acaba energia, às vezes nem choveu, acaba e fica muito tempo. Agora, a gente inclusive tem informações de que o Jaó está sem energia, o universitário, Sara, fim social também sem energia, uma parte do universitário também sem energia. E aí, se tendo uma assistência, já era desse jeito? Imagina agora, Levi, o que o consumidor pode fazer numa situação dessa? Exatamente. O que eu estou orientando é que todos, ontem quando me ligaram, falaram me forneça o número de protocolo, faça a reclamação junto à Enel e também me forneça o número do protocolo abrindo uma reclamação junto ao Procon. Nós vamos agir com viemência e vamos punir de forma exemplar essa empresa. Não é porque ela está saindo que vai sair impune. As multas persistirão e ela será responsabilizada. O consumidor goiano, nós não admitimos que ele seja lesado da forma como a Enel está nos tratando. E a gente tem até medo, Levi, porque a preocupação é, a impressão é de que ligou o Tonem aí para não falar outra coisa popularmente, mas assim, está saindo, já está meio que deixando e aí a que vai entrar, talvez depois até use isso, não sei se é isso que vai acontecer, gente, use isso como justificativa para uma dificuldade que vai enfrentar no começo. E aí talvez a gente sabe que a consequência de uma dificuldade, às vezes, é o quê? Aumentar o valor para poder conseguir custear tudo, né? É isso. A impressão que dá é que essas multinacionais, elas tratam o serviço apenas como números. Então, alguém tomou a decisão lá de suspender a execução dos contratos de manutenção, talvez para fechar um balanço de fim de ano, mas isso tem repercussão direta aqui no Estado de Goiás. Nosso Estado é um Estado eminentemente agrícola, que depende da energia elétrica para fazer a nossa produção escoar, além, obviamente, dos grandes centros urbanos que dependem da energia elétrica. É um bem essencial. Portanto, esse é o nosso temor. O governador Ronaldo Caiado, salvo engano, deve estar se dirigindo à Brasília hoje ainda para se reunir com o ministro de Minas e Energia, a fim de nós tentarmos aí, de todas as formas, seja em âmbito judicial, no âmbito administrativo, resolver e impedir que a Enel lese ainda mais o consumidor goiano. A gente fica muito feliz de saber que o governador já tomou frente nessa situação, porque isso dá um certo alento para nós, enquanto consumidores, porque a gente sabe que muitas vezes, Levi, essas reclamações do PROCON, elas sim têm um peso muito grande, mas tem que vir uma força maior, e aí o Estado já entrou. Só para a gente finalizar, é claro que a preocupação é em relação a qualquer falta de energia, falta de prestação de serviço decente. A gente paga pelo serviço. Aliás, que vai ter até um aumento da tarifa, mas já teve, eu acho, já teve, Sarah? Já começou a valer? Já teve um aumento. Já recentemente. Já teve um aumento. Eles conseguiram um aumento. Sábado, né? Começou. Exatamente, de 8%. Aí, está vendo? Então, quer dizer, já está só vindo para a gente, é o consumidor sempre levando a pior. Só que é claro que ficar sem uma prestação de serviço ali, uma pessoa que às vezes não tem um comprometimento de algo maior, é só aquela situação chata e constrangedora. Mas existem os hospitais, aquela pessoa que precisa de um respirador, aquele comerciante que vai perder tudo, ou a pessoa que queima um monte de aparelho em casa. Então, o que fazer, Levi? Começou a chover? Já começa até a filmar o que tem em casa? Porque depois alega que não, não foi a queda de energia, né? É, o importante é assim, não deixar de abrir a reclamação junto ao Procon. Esse é o primeiro passo. Por favor, façam a reclamação e de posse desse número de protocolo, nos acione imediatamente. Desde que eu assumi a gestão, em março deste ano, o Procon tem sido exemplar nas punições. Nós não temos deixado passar batido nenhuma reclamação, especialmente da Enel. A gente até tinha um diálogo muito bacana com a Enel, com a ouvidoria, mas de um tempo para cá esse diálogo cessou e a gente imagina que é muito em virtude dessa nova empresa que está assumindo. Mas eu lhes garanto, o Procon Goiás vai atuar com viemência na defesa do consumidor e não vamos permitir. Portanto, pode abrir as reclamações que vocês serão plenamente atendidos.